E um novo saque extra disponibilizado tanto para aposentados, pensionistas do INSS, inclusive você vai poder sacar dinheiro de pessoas que já faleceram. Então o vídeo de hoje é muito direto e objetivo para você saber os seus direitos e não perder muita grana que está sendo disponibilizada também na Caixa Econômica Federal. E nesse vídeo eu vou explicar que saque é esse, quem tem direito e como você vai poder fazer para sacar tudo isso. Afinal, é muito importante você saber dos seus direitos, pois quem não sabe dos seus direitos perde dinheiro por falta de informação e você não vai querer perder dinheiro por falta de informação e nem essa grana toda que está sendo disponibilizada para aposentado, para pensionista e as pessoas vão consultar esse dinheiro de pessoas, inclusive que já faleceram. Então presta muita atenção, esse vídeo vai ser muito rápido e você vai saber desses direitos. E claro, fazer só um convite especial para você, se você gosta de saber dos seus direitos, se inscreve nesse canal aqui para você não perder. É de graça, gente, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, você vai estar inscrito no maior canal de financeira do Brasil, que deixa você mais tranquilo, mais feliz, aí sabendo dos seus direitos. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e agora o vídeo começa uma sequência, um passo a passo para você saber sacar esses valores, você vai poder consultar o seu, das pessoas da sua casa, inclusive aí se você teve ou tem pessoas que já faleceram, se tiver direito esse dinheiro, vai poder sacar. Então presta bastante atenção nesse vídeo. Olha só, quem tem direito ao saque de cotas? Somente tem direito ao saque de cotas chamado PIS ou PASEP, o PIS para funcionários de empresas privadas e o PASEP para funcionários públicos, que trabalharam também no período de 71 até 88 e tem que o trabalhador estar cadastrado como participante do fundo PIS e PASEP até o dia 4 de 8 de 1988, que ainda não realizou o saque. Então a maioria das pessoas trabalhou nesse período, não realizou o saque e nem sabe como consultar e vai perder esse dinheiro. Então se você não quer perder, vem assistindo esse vídeo que eu vou explicar para você como fazer esse saque. Quando é possível o saque das cotas do PIS? Com a lei 13.932 de 2019, ficou disponível o saque integral do saldo de cotas de todos os titulares de conta individual do PIS, PASEP, que ainda possuem saldo disponível obedecendo o exercício financeiro vigente. Na sequência agora, onde e como sacar o saldo de cotas do PIS? Se você possui conta corrente ou conta poupança individual e com saldo na caixa, o crédito pode ter sido realizado automaticamente. Porém algumas pessoas ainda não receberam e eu vou explicar porquê. Se você possui cartão, cidadão e senha, o saque pode ser realizado no autoatendimento lotéricas e correspondentes caixa aqui para valores de até 3 mil reais. Pode ser que você tenha ainda valores maiores. Então presta bastante atenção. Se você não possui nem conta na caixa, nem cartão, cidadão e senha, os saques devem ser feitos em uma agência da caixa mediante apresentação de documento oficial com foco. Daqui a pouco eu vou dar um passo a passo mais simplificado para poder sacar esses valores todos, inclusive de pessoas que já faleceram. Quais os documentos que você vai precisar? Ou a carteira de identidade, ou a carteira de habilitação, uma carteira funcional reconhecida por decreto, a carteira de identidade militar, carteira de identidade de estrangeiros ou ainda um passaporte emitido no Brasil ou no exterior. Agora, como você vai fazer para sacar e saber se você tem cotas do PIS de trabalhador que já foi falecido, que trabalhou aí de 71 até 88 no período que teve as cotas do PIS e do PASDEP. Olha só. Os beneficiários legais deverão comparecer a uma agência da caixa apresentando os documentos. Documento de identificação pessoal válido, uma certidão de óbito, um dos documentos listados abaixo. Certidão ou declaração de dependentes habilitados por pensão por morte expedida pelo NSS ou atestado fornecido pela entidade empregadora, no caso aí de servidor público ou alvará judicial designado sucessor ou representante legal. E também a carteira de identidade do sucessor ou representante legal na falta da certidão de dependentes habilitados. Também, formal de partilha ou escritura pública, inventário e partilha. Declaração por escrito dos dependentes ou sucessores de comum acordo, declarando não haver outros dependentes ou sucessores conhecidos solicitando esse saque, independente de inventário e sobre partilha ou autorização judicial. Então, tudo isso é o saque das cotas do PIS e do PASDEP, quem trabalhou de 71 até 88. Só que muitas pessoas, elas vão até a Caixa Econômica Federal e muitos funcionários não sabem explicar, não sabem se tem esse direito disponível para as pessoas. Você vai lá, eu quero ver se eu tenho saques das cotas do PIS e tem que explicar muito claro. São saques das cotas do PIS, que é para quem trabalhou de 71 até 88. Pois, os saques do PIS, propriamente dito, esses saques aí é para os trabalhadores que ainda estão atuando com carteira assinada. Então, é muito diferente. cotas do PIS e do PASDEP é uma coisa e saques do PIS aí é para quem está com carteira assinada. Então, você deve ir até a Caixa Econômica, você vai consultar aí os valores seus, se você trabalhou nesse período de 71 até 88, se já teve pessoas falecidas também, inclusive, que trabalhar nesse período. Eu vou ficar muito feliz. Já pensou você ir lá na Caixa Econômica Federal, descobrir valores que você nem imaginava? Então, é isso que você tem que fazer se você ou alguém trabalhou nesse período. Então, eu vou facilitar ainda mais. Se você ficar com alguma dúvida, você vai poder deixar esse comentário aqui e ainda eu vou disponibilizar para vocês uma matéria que vai ser fixada aqui no comentário, no primeiro comentário. Você clica em cima, você vai tirar todas as outras dúvidas que você tiver. Inclusive, também você que está aí assistindo esse vídeo vai poder sacar valores que você nem imaginava. São chamadas cotas do PIS e do PASDEP. Portanto, se você gostou desse vídeo e gosta de ficar sabendo os seus direitos, gente, vale a pena estar inscrito nesse canal aqui. Se inscreve aqui porque mais de um milhão de pessoas eu já ajudei a sacar valores que nem esse. E aqui vai ser vídeos informativos assim, rápidos, diretos e objetivos para você saber do seu direito. Você gostou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho